Em Teresina, são 42 hortas comunitárias só na zona urbana. Experiência única no país. Juntas, movimentam cerca de 3 milhões de reais por ano com a produção e venda de hortaliças. Ocupam 150 hectares e beneficiam diretamente perto de 2 mil famílias. É a mais importante ação produtiva na cidade, envolvendo a agricultura familiar. Gera empregos e renda em áreas antes ociosas em Teresina, como as terras sob a rede elétrica de alta tensão da CHESF. O Mauro Gomes sustenta a família produzindo couve em canteiros da horta comunitária implantada pela prefeitura no bairro Tabuleta, zona sul da cidade. Hoje é possível ganhar até dois salários mínimos por mês, com a venda dos produtos colhidos na horta. Antigamente eu trabalhava com o seu de idade, aí eu pensei em ter meus próprios canteiros, para eu poder aumentar o meu ganho. Aí eu comprei um lote, comprei assim, comprei a mão de obra que a pessoa deixou, aí fui tratando, fui vendendo as verduras, aí de acordo com o que eu fui nessa necessidade de aumentar o meu ganho, eu fui aumentando os lotes. Hoje eu estou com nove lotes. Satisfeito com a experiência? Satisfeito, muito satisfeito. Mas dá para garantir o ajudar no sustento da família? Dá, com certeza. Eu prefiro aqui a horta do que o emprego. Eu nunca trabalhei de carteira assinada até hoje, nunca não. Só aqui mesmo de verduras mesmo, aqui na horta. O programa de hortas comunitárias em Teresina completa em 2016 30 anos. E quem viu de perto como tudo começou, lembra os primeiros passos de uma experiência produtiva bem sucedida na capital piauiense. O engenheiro agrônomo Martias Matos foi o primeiro secretário de Agricultura e Abastecimento de Teresina e o responsável pela implantação do programa de hortas comunitárias em plena zona urbana do município. No Brasil todo tinha uma série de experiências e todas elas tinham uma duração efêmera. Nós começamos e viu o fio da chefe no grande seu, que era problema que existia, de conflito com a comunidade, onde jogavam lixo, onde tinham marginais. E nós imaginamos, junto com a associação da época, que era então o grande líder, o Anselmo, que faleceu já há algum pouco tempo, e começamos a experiência. O problema seria, e o dinheiro para isso? Por sorte, o nosso doutor Manoel Emílio Bulamac, piauiense, era presidente da FUNABEN. E nós fizemos a proposta que as hortas seriam para apoiar as mulheres e para apoiar as crianças. O Manoel Emílio era muito forte na FUNABEN, era amigo pessoal nosso, conseguiu os recursos e nós perfuramos os poços e negociamos com a chefe, que naquela época não tinham experiente nenhum igual. O negócio deu certo e hoje é um exemplo para o mundo todo, como proteger as instalações elétricas e como elas serem úteis para a sociedade. Hoje, quem trabalha nas hortas comunitárias implantadas pela prefeitura, colhe bons frutos nos canteios e na renda das famílias. Para mim, é muito bom. Eu gosto muito, porque tudo que a gente vai fazer a gente tem que gostar, porque se não gostar sempre é ruim. Então eu não tenho o que dizer de jeito nenhum, eu tenho minha banca do dia de domingo no mercado do parque, na feirinha, e o que eu tenho aqui eu levo para me vender lá. Esse trabalho nós iniciamos desde que assumimos, em 2013, ele é um trabalho de revitalização das hortas e campos agrícolas do nosso município. Nós temos o maior programa de hortas comunitárias aqui na América Latina, inclusive a maior horta é a do Diceu. E aqui na Tabuleta nós já fizemos curso de capacitação, distribuímos ferramentas, já distribuímos insumos e iniciamos a parte da irrigação, estamos finalizando. Estamos também trabalhando para isso a questão da agroecologia, onde nós vamos tornar esses produtos orgânicos. Para isso, iniciamos um trabalho com os órgãos de pesquisa, com a Universidade Federal, o Ministério da Agricultura, com a Embrapa e com o SEBRAE. E nesta horta comunitária, as tecnologias de produção já fazem a diferença. Os regadores ficaram no passado. Hoje os canteiros são irrigados por microaspersão e produzem bem mais. A CHESF participa no apoio aos horticultores e até implantou grades de proteção na horta. Benefício que ajudou as 60 famílias que plantam e colhem nos 5 hectares da horta da Tabuleta. As melhorias foram inauguradas com presenças de autoridades da Prefeitura e da CHESF. Nós tínhamos em Teresina um êxodo rural bastante presente, ou seja, muitas famílias chegando na capital sem terem onde morar e o local mais próximo que achavam era no entorno das linhas. Então, para a gente não evitar esse conflito de ocupação irregular e indevida da chamada faixa de servidão, foi que a CHESF, em parceria com a Prefeitura, lá atrás, há 30 anos atrás, vale destacar que esta horta comunitária é uma horta modelo para o Brasil. A Eletrobras Holding já tomou isso como referência para se tratar esse modelo junto às demais empresas do setor eletro-brasileiro. Então, esta é uma área de propriedade da CHESF. São uma das poucas áreas que a CHESF tem domínio pleno. Esta aqui, da Avenida Inreal de Carvalho até a BR-316, esta área é de propriedade da CHESF. Então, nessa parceria com a Prefeitura, através da SDR, que a gente vem conversando desde o ano passado, a SDR vai capacitar os hortifúdios grangeiros aqui, no sentido da produção de hortaliças, na orientação de venda, enfim, na capacitação dessas pessoas. De outro lado, a CHESF, quer dizer, dá essa pequena colaboração no sentido de dar maior segurança a esta área aqui. Fortalecemos o programa de hortos comunitárias através dessa modernização. Modernização inclui capacitação através de cursos, inclui insumos, ferramentas e, principalmente, a questão da irrigação. Já interfere no abastecimento da cidade, na economia do município? É importante para toda a nossa economia, duas mil pessoas trabalhando, a produção correspondente. E é importante também porque nós temos várias possibilidades de inovação. Lá, no Sonho, estamos numa parceria com o SEBRAE, fazendo uma experiência inédita, que é a produção de hortas comunitárias, com a produção orgânica, o que vai dar um valor extra à produção dos nossos horticultores. E o componente da irrigação também favorece a produção? De fato, nós temos um clima bastante árido. Historicamente, escolhemos a forma mais simples de fazer a irrigação e estamos substituindo por tecnologia mais moderna nesse momento. E fazemos isso com o apoio da Codevasso, esse trabalho da SDR, e está se expandindo para todas as nossas comunidades urbanas da cidade de Terezinha. e está se expandindo para todas as nossas comunidades urbanas da cidade de Terezinha.